Estou aqui contente com a produção dessa frutífera aqui, que é bem gara e muito saborosa. O segundo ano de produção dela é a Puruna cordielia cecilis. Ela é da floresta semidesfal, semidescidual e do Cerradão. Nativa de várias regiões do Brasil. É uma fruta que tem um gosto muito especial. A polpa dela é bem suculenta. Você aperta ela aqui e a polpa vai saindo. Tem um gosto. Mostrando o fruto como que é. É uma polpa gelatinosa, cremosa, tem um gosto que lembra batata doce, só que tem um sabor bem mais agradável do que a batata doce. E ela tem algumas sementes que mexem na polpa, conforme pode ver aqui. A semente é pequena e a polpa é livre da semente. Ela solta o fácil da semente. Então, essa espécie é a Puruna, é uma frutífera dióica, ou seja, só o pé feminino produz frutos. O pé masculino só produz flores. E geralmente o pé masculino cresce mais do que a planta feminina. Nós estamos produzindo mudas agora dessa espécie, que está aclimatizada em um clima mais frio, principalmente no inverno. Porque é uma planta que exige mais calor. Mas eu consegui aclimatizar esse pé aqui em um clima mais frio. Inclusive está resistindo bem a gerados. E agora os filhos dessa planta, que vão ser bem mais resistentes, podem ser cultivadas em áreas mais frias também. Mais informações, poderão acessar o link aí abaixo do vídeo. Compartilhar, curtir e divulgar essas preciosas frutas brasileiras tão saborosas que se não for cultivadas, não forem plantadas, ninguém vai ter a oportunidade de saborear. Uma fruta tão boa dessa, e se lembrusar, começou aqui na lembrusada com a fruta. Então fica mais esse vídeo. E até uma próxima frutífera que vamos apresentando aí. Obrigado. Tchau.